Olha só o teto desse Honda HR-V. Acabamos de instalar o adesivo de fibra de carbono. Acabamento show de bola. Olha aqui os detalhes aqui. Bem legal. Aqui a instalação demorou duas horas. Aqui para instalar precisamos desmontar as vongarinas. Precisamos desencaixar elas. Também precisa desencaixar a antena para conseguir fazer o acabamento. Para ele ficar bem fiel, bem detalhado. Os detalhes bem acabados. Bem show de bola. Combina legal com essa versão aqui na cor prata. Tem vários detalhezinhos escuros. O teto com adesivo de fibra de carbono. Ficou bem chique. É isso aí galera. Mais um acessório colocado aqui na nossa loja. Na auto aba acessórios. Fala com a nossa equipe aqui que a galera equipa sua nave rapidinho. Nossa loja fica aqui no centro de São Paulo na Avenida Duque de Caxias número 388. Vem aqui para seu carro com a gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.